Lá vai o Fernando, o Richard tá do lado direito, ó ele bateu direto, pega o goleirão! Vai muito bem o PH pra fazer a defesa! Já é a segunda do PH, hein, Joe? Isso, é, buscando aí, é uma característica, né, equipe do Carlos Barbosa de Equifranização. Olha o Richard, o domínio, toque, bateu! GOOOOOOOL... GOOOOOOOL... Da CBF! Pedro Rei, honra a camisa número 11, vai pro abraço, recebeu aqui pelo lado direito, o Eder Lima, como ele é bom jogador, conseguiu aí fazer o paredão, o Richard cruzou, falhou, o Guilherme e o Pedro Rei aproveitou, olha o chute, pega bem o PH de novo! Ih, olha o toque errado, o Murilo fez a finta, outra finta, o chute, chegou pra travar com ele! Tenta vir a equipe da Soeva, devolução de novo pro Léo Borges, que bela, tabela com o Cauê, olha o Léo Borges, dominou pro Cauê, bateu, pega o Pedro Bianchini! Richard de novo, aqui pela ala direita, tenta o toque, olha a equipe da Soeva, domina o chute pra fora! A pressão da Soeva é grande, hein, nessa marcação, Fernando, bela bola pro Pedro Rei, o chute, pega o goleirão, voltou! De novo, é travado o Pedro Rei com o Boni! Bola pro Pedrinho, o chute, a bola tocou no Maldim, olha o contra-ataque da Soeva pro Romarinho, sai o goleirão, bateu pra fora! Olha como a marcação tá forte em cima dele, tenta encontrar espaço, a equipe da Soeva, bola pela ala direita, devolução pro Ian Lucas, esse é o Léo Borges, dominou, vai arriscar o Léo Borges, a bola acaba saindo, ouve o... Derrubou uma bola nesse momento, naquela parte... Olha aí o chute, pra fora! Perde uma chance, o Rony, a bola vai à direita do PH! Que oportunidade perdida pela CBF! Tentou fazer ali, olha a equipe do CBF, Pedro Carioca, o chute pra fora! O Richard perde mais um gol! Fernando tá aqui pela ala direita, já pediu, já recebeu, pressão vai pra cima dele, toca a bola aqui pro Richard, devolução pro Fernando, que bela bola! Olha o chute, pega o PH! O Richard tá ali dentro da área... Lá vai o Jô pra cobrança, hein? Bateu o Jô, pega o PH! Pedro Bianchini, a CBF quer fazer valer esse cartão vermelho! Olha o chute do Jô, na trave! Tira a equipe da Soeva do jeito que dá, faltando 25 segundos, a equipe da Soeva tem o jogador a menos, olha aí o chute! E gol da CBF! Pedrinho honra a camisa número 16! Recebeu ali pela ala direita, bateu muito forte, não deu pro PH pegar! A equipe da CBF faz o segundo! Dois pra CBF, zero pra Soeva, Soeva segurou, segurou, segurou com a menos, mas não deu, hein, Jô! Olha a marcação do Jô como é implacável, veio o Léo Borges, domina o camisa número 27, tentou fazer o corte pra bater, não deu! Olha o Guilherme, a boa defesa! Guilherme, toca a bola por dentro pro Buoni, pro Valdinho, chute pra fora! Olha o Ian Lucas, domina, fundo de quadra, o toque por dentro! Tentou o toque pra trás, chegou o Bruno Souza pra ajudar, o Everton briga por ela, o Léo Borges vai lá, bola fica sem goleiro, Pedro Rey pra fora! Bola pro Caio Pedro, vem no fundo de quadra, pro Everton, devolução um pouquinho mais atrás pro Valdinho, tenta se movimentar pra achar espaço, mas não consegue! Valdinho de novo, chute, golaço! Gol! Da Soeva! Valdinho, camisa número 13, uma pancada do Valdinho! Que belo gol, diminui! A Soeva faz o primeiro dela no jogo, dois pra CBF, um pra Soeva, que pancada do Valdinho!